O Parque Estadual Mata do Limoeiro recebeu neste sábado moradores de 16 comunidades da região para a realização do quarto Natal em comunidades. A direção do parque, juntamente com instituições parceiras, realiza anualmente o evento que proporciona aos visitantes um dia repleto de atividades como brincadeiras, atividades físicas e esportivas, pula-pula e, o que é mais importante, a conscientização da necessidade de preservar o meio ambiente. O gerente do parque, Alex Amaral, falou conosco. Alex, o que é o quarto Natal em comunidades? Fala para a gente desse evento. Pois é, o quarto Natal em comunidades é um evento que o parque, junto com inúmeros parceiros, a gente realiza para as comunidades do entorno do parque, que são comunidades rurais. Essa é a única festa que as comunidades veem especificamente em grande número ao parque. Então a gente abre as portas e trabalha desde o mês de setembro até agora, captando recursos e parceiros para a realização desse momento. Quantas comunidades estarão representadas aqui hoje? São 16 comunidades. No ano passado a gente trabalhou com 14, esse ano a gente já aumentou mais duas e é o nosso foco sempre tentar estar aumentando. Qual o principal objetivo de agregar essas comunidades no parque? Trazê-las para o parque, com isso a gente consegue falar um pouco da importância do parque e dessa forma cada vez mais parceiros. A gente trabalha com um número de 600 pessoas de todas essas comunidades. Quantos parceiros estão apoiando essa iniciativa? São mais de 20 parceiros, viu? Mais de 20. Graças a Deus parece que o Natal tem uma força, o espírito natalino é muito forte e a gente consegue os parceiros até de uma forma mais fácil que em outros momentos. As pessoas que estarão aqui durante o dia, o que será oferecido a essas pessoas? Hoje nós vamos ter brincadeiras, nós vamos ter aulas de física, no caso mais práticas e dinâmicas, nós vamos ter pula-pula, o almoço que vai ser servido também, vamos ter uma peça teatral com o grupo Perecolândia e aí vamos ter várias atividades. Nós falamos com os representantes das instituições parceiras do projeto. Geraldo, qual a contribuição da Loja Maçônica União em Paz dentro dessa parceria, desse evento hoje, quarto Natal em Comunidades do Parque Limoeiro? Já é o segundo ano que a Loja Maçônica União em Paz é convidada para participar das atividades aqui. O Alex, através da administração do parque, faz um trabalho muito interessante com a comunidade, tenta inserir o parque dentro da comunidade e a gente vem apoiando. Esse ano e o ano passado a gente forneceu a parte de alimentação para as pessoas, basicamente o almoço e trazemos os nossos jovens da Ordem Moley para poder apoiar o evento e fazer a brincadeira com as crianças. O que representa para vocês ver essa comunidade toda do entorno reunida aqui hoje em função desse evento? Isso é muito gratificante para a gente porque normalmente as pessoas que ocupam cargos públicos simplesmente tem aquela ideia de fazer seu cargo e mais nada. E quando a gente vê uma administração procurando trazer a comunidade para dentro do parque, trazer as melhorias que a comunidade precisa, a gente fica muito feliz e a gente está aí sempre para apoiar o que for preciso. Douglas, vocês vieram em quantas pessoas aqui hoje representando o Pitágoras? Hoje a gente veio em seis pessoas, a equipe toda envolvida no projeto que participou da arrecadação de fundos que envolveu os alunos da universidade justamente para a gente poder contribuir aqui com o projeto Natal em Comunidades. Qual é a contribuição do Pitágoras hoje aqui nessa festa? Bom, a equipe do projeto, a gente fez uma ação junto com os professores com o intuito de trazer fundos, doações tanto dos alunos quanto de empresas, de parceiros, com o intuito de comprar alimentos, atender mesmo o parque, auxiliar nessa questão financeira nos pontos que mais precisava. Então, assim, o Alex precisava de incentivo e de investimento em determinada área. Com os fundos que o Pitágoras arrecadou, a gente conseguia auxiliar ele nesse processo aí. Vocês estão vindo de Belo Horizonte, como surgiu a ideia de engajar nesse projeto? Primeiro, eu acho que ajudar pessoas, poder servir é importante demais. O primeiro ponto, eu acho que até como ser humano em si, a gente está envolvido nessa ação social, tentar fazer a diferença de alguma forma para a sociedade. Então, assim, a faculdade teve... o Fred já vem trazendo esse projeto, já tem três anos aí, ele é professor lá na universidade, ele é coordenador. Então, assim, ele sempre procura envolver os alunos dele. Então, assim, ele vem, ele traz o projeto no intuito de, além de desenvolver a parte acadêmica dos alunos, fazer com que a gente desenvolva essa parte humana também, que a gente não está formando apenas profissionais, executivos, futuros funcionários públicos, a gente está formando cidadãos. Então, assim, acho que é isso importante demais. É o primeiro ano que vocês participam? Eu sou o segundo ano que eu participo. Algumas pessoas da equipe também, é o primeiro ano que eles têm a oportunidade de participar. E, assim, o projeto é sensacional. Flávia, qual a participação da Funcese nessa festa? Samuel, a Funcese participa como conselheira do Conselho Construtivo do Parque do Limoeiro e, além disso, atua como parceira em vários projetos que o parque desenvolve. Nesse específico, que é o Natal com as Comunidades, nós já estamos, nós já somos parceiros há quatro anos, né? Então, a nossa parceria é de ajudar na organização e na realização do evento. Então, nós estamos aqui presentes, contribuindo com o que é possível, né? A gente, cada um, cada parceiro traz a sua contribuição. Então, a festa é grandiosa e tem os resultados que a gente vê em razão da união de esforços. E a gente fica muito feliz, é uma alegria muito grande para a Funcese participar de um evento que tem essa projeção para as comunidades da zona rural de Itabira. Então, quando a gente vê o número de famílias que está envolvida, que é próximo a 200 famílias, quando a gente vê a alegria dessa quantidade de crianças, né? E que tem oportunidade de participar de tantas atividades diferentes, porque nós temos aqui atividades desde atividades educativas, atividades de lazer mesmo, o encontro com o Papai Noel, né? Então, é uma grande alegria a gente conseguir realizar e contribuir nesse evento. A Funcese, efetivamente, fazendo jus à condição de fundação comunitária. Com certeza, isso é bem lembrado, né? Como fundação comunitária, é nosso papel poder contribuir um pouco para a comunidade. A gente vê que, nesta ação, a gente está voltando ao que é a missão da Funcese, né? Gianni, o que significa participar dessa festa tão bonita aqui hoje no Parque do Limoeiro, representando a loja maçônica Estrela do Vale? Na verdade, acho que é um momento de doação, né? Esse trabalho que o gerente Alex vem fazendo aqui no parque, ele já se consolidou. Para a gente é importante, então, estar aqui todo ano, acho que doar um pouquinho do nosso tempo para outras pessoas. Acho que fazer bem, né? Sempre é bom e acho que Natal, acho que proporciona esse movimento geral. As pessoas querem doar um pouco de si para as outras. Eu penso que é isso. Qual a importância dessa doação, dessa ação social? É poder participar, interagir com outras situações, outras pessoas que, às vezes, a gente não tem oportunidade de fazer o convívio do dia a dia. Isso é importante demais para a gente poder crescer, viver um pouquinho da situação, da carência do outro, né? Doar um pouquinho para o outro, é isso. Que recado você daria para as instituições que ainda não fazem esse tipo de ação? Que o façam, que o façam, porque valorizar demais o ser humano, acho que isso é importante para a vida. Deveria estar aqui hoje, participar um pouco mais. E você, em particular, vivenciou todo o período de construção desse local. Para você, pessoalmente, que eu represento, estar aqui hoje vendo tudo isso acontecendo, tudo tão bonito. É o Parque Estadual Mata do Limoeiro, acho que é um ganho para a sociedade Itabira, é um ganho para a sociedade Minas, é um ganho para a sociedade do Brasil. É mais uma área preservada, é mais um mosaico, é uma área de Mata Atlântica preservada. Está aqui, pertinho de Itabira, então é valorizar demais esse lugar que precisa ser valorizado. Muitas pessoas do Brasil inteiro vindo conhecer esse local e muitos itabiranos aqui pertinho ainda não vieram. Deveriam vir, né? Se ainda não tiveram essa oportunidade, está pertinho. Eu acho que é uma oportunidade de conhecer um pouquinho da nossa Itabira, as cachoeiras que aqui estão, né? E são lindas, belas. Você tem um trabalho muito bacana de educação ambiental feito aqui pela equipe do Alex. É um momento de poder partilhar e compartilhar esse ambiente que é o Parque Estadual Mata do Limoeiro. Amanda, como que está sendo a participação da Unifei nesse evento de hoje? Então, lá na Unifei, desde quando a gente entra, a gente já tem um contato com o parque, principalmente os alunos de engenharia ambiental, né? Por fazer aula de campo aqui e participar em parceria em alguns projetos. Então, surgiu a oportunidade de trazer os meninos para cá para ajudarem no Natal. Então, a gente está contando, basicamente, com quatro equipes diferentes aqui hoje. Tem o PET Física, que vem representando, trouxe os equipamentos para as crianças. O pessoal da ONG Engenheiros Sem Fronteiras também está representando, fazendo atividades e brincadeiras com as crianças. A galera do Rondô em Itabira, também marcando presença. E alguns outros alunos que não participam das três equipes, mas que vieram ajudar também a participar aí com as crianças. Quantas pessoas, aproximadamente, compõem essa equipe da Unifei? É, aproximadamente uns 45 alunos aqui hoje. O que representa para vocês uma festa tão bonita como esta? Olha, eu sou até suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pelo parque, né? Eu acho muito bom o trabalho que eles fazem aqui. E para mim, o Natal é uma oportunidade muito boa, porque eles têm de aproximar a comunidade. Coisa que é muito importante dentro de uma unidade de conservação, né? Visto que as crianças, elas já crescem conhecendo o parque e sendo amigas do parque, vendo que o parque é um parceiro deles, né? Que eles podem contar sempre também. Isso é uma forma de conscientizá-los também ambientalmente, né? Para que eles possam ajudar a cuidar da área. Visto que são moradores da região, né? Então, é fundamental ter o apoio deles aqui no parque. Então, acho que tanto o Natal quanto outros eventos que eles trazem à comunidade aqui para dentro é muito importante. Geraldo, o Voluntários Vale mais uma vez participando efetivamente dessa festa, trazendo alegria aí para a criançada. É sempre prazeroso para o Voluntários Vale estar participando aqui da festa Natal das Comunidades aqui no entorno do Parque Estadual Mato do Limoeiro. E esse ano não é diferente. A gente conseguiu estar trazendo, né? Propiciando mais alegria para toda essa comunidade. Então, já faz parte do calendário dos Voluntários Vale a festa de Natal das comunidades do entorno do Parque Estadual Mato do Limoeiro. O que significa para vocês ver toda essa criançada se divertindo, vocês com toda essa dedicação? Qual que é o retorno pessoal disso? Olha, isso o que a gente faz bem, faz bem para alguém. E principalmente para a gente mesmo. Então, esse é o espírito do Voluntários Vale. E poder estar reunindo com essas comunidades, né? Fazer porque o compromisso maior, o objetivo maior dessas atividades aqui é fazer com que essas comunidades tenham um sentimento de pertencimento do Parque Estadual Mato do Limoeiro. Então, é muito bom poder propiciar, fazer com eles sentissem importantes, sentissem como parte do Parque Estadual Mato do Limoeiro. E reunir essa comunidade, então é uma confraternização aqui para as comunidades.